Oiê, tudo bem? Hoje é dia de pequenos apartamentos e esse que eu vou mostrar pra vocês tem muitas soluções de marcenaria e de aproveitamento de espaços. Quantos metros quadrados tem aí? 42. Só que é tudo muito funcional. Uma das grandes dificuldades é você ter a cama e o guarda-roupa dentro do quarto. A primeira coisa que eu falei sempre foi ter dois banheiros. Minha mãe tinha esse sofá, já tinha comprado há algum tempo e ela estava querendo trocar. Eu falei, pô, vamos bater um rolo. Ah, que legal. Então tudo começou na prancha? Tudo começou pela ideia da prancha. Aquele grande imóvel que seria no quarto, ele vem pra sala e ele domina tudo. O grande segredo da estrutura é ela estar aqui. A gente conseguiu otimizar o espaço, que foi trazer um varal. Que soluções boas, hein, gente? Eu queria uma pegada um pouco industrial, com um tom um pouco praiano, muito da minha cara, assim. Hoje eu te apresento o pequeno apartamento do Bernardo. Chegamos aqui agora no apartamento do Bernardo e a gente vai saber agora todas as dicas de morar no apartamento pequeno. Vamos lá? Bernardo! E aí, cara? Tudo bem? Já te avisaram que eu chegava filmando? Já! Tudo bem? Como é que você tá, cara? Obrigado! Quantos metros quadrados você tem aqui? 42. Então a gente tá num apartamento de 42 metros quadrados que a gente vai descobrir várias soluções do que é morar nesse apartamento pequeno. Você vai contar tudo aí pra gente? Não. De verdade, né? Sim. E aí, por onde que a gente começa, Bernardo? Olha aqui essa... Cara, eu acho que a primeira grande coisa é esse painel. Olha isso aqui, gente. Ele é um painel que você pode mudar ele de posição, né? As prateleiras de lugar e tal, é. Explica aí como é que você organizou tudo isso, cara. Porque olha aqui, gente, ele tá falando, tem uns furinhos e aí você pode ir colocando a prateleira conforme você quiser. Não é isso? É, na real, a grande necessidade foi de pegar uma prancha que eu tenho e botar ela pra dentro do apartamento. Ah, que legal. Então tudo começou na prancha? Tudo começou pela ideia da prancha. E aí, as meninas das arquitetas, a Fê e a Lu, elas deram a ideia de montar um painel pra gente colocar ela de pé. É, e aí acabou que a gente conseguiu fazer esse painel e atrás dele tem quadro de luz, tudo isso fica escondidinho ali. Pô, que legal. Então isso já é a primeira solução. Onde que tá o quadro de luz? Se você fizesse abrir ele, como é que serve? Cara, é um pouquinho difícil, mas ele tá exatamente aqui atrás. Ah, então se você precisar, você abre o painel, claro. Não precisa abrir que a gente não vai fazer isso. Mas olha que legal, gente. Então uma solução de você fazer uma prateleira móvel, do jeito que você quiser, que começou com uma prancha que já mostra o estilão da pessoa, que não é só prancha. Sempre uma coisinha a gente vai botando aí pra dar cara. Até a última coisa que a gente botou foi esse relógio aqui que meu avô me deu. Ele comprou o relógio de 1876 da França e botou o relógio de corda aí sempre pra lembrar da família. Acho que a primeira coisa que eu falei sempre foi ter dois banheiros. Sempre é o principal, assim. E o segundo, ter uma área que a gente consiga ter uma convivência legal com amigos. Então ter espaço aberto pra ficar andando e tudo mais. E aí eu acho que veio o fato de não ter uma mesa no meio da cozinha. Ser tudo integrado e a mesa ficar lá só na varanda. Olha lá, gente. Eu já vou mostrar pra vocês. A gente já vai chegar lá. Mas eu já gostei de saber disso, que a necessidade foi ter dois banheiros. Cara, isso eu acho fundamental, cara. Porque você recebe visita e você não tá com vontade de que ela entre lá e veja todas essas coisas no banheiro. É, eu acho que é um espaço bem privado, assim, bem íntimo da pessoa. Obviamente, se precisar usar aí, né. Mas era uma demanda bem legal. Sim. Porque você falar em 42 metros quadrados eu quero, preciso de dois banheiros. Sim. Vamos ver como é que elas resolveram isso? Ele fica aqui. É pequenininho, lavabinho. Mas ele já... Olha, vocês estão escutando esse som, gente? Esse som que tá tendo é exatamente o exaustor, porque ele não tem janela. E você tem essa solução aqui, ó. De um exaustor pra aproveitar esse espaço. Cara, mas ele ficou enorme, na verdade. É, cara. Ele sube a necessidade, assim. Super. Ó, ele tem um piso com placa que parecendo granelite. Aí ele reviste a pintura de concreto, é... Cimento queimado, né. Olha o espelho, que legal, cara. Ele é fixo, pregado, na parede mesmo, na obra. É isso? Sim, é isso mesmo. Olha que legal. Ele é direto na história. E o quarto, na real, ele acaba que não tem nenhum outro armário, muito mais pra gente ganhar um pouquinho mais de espaço. E aí ele... Esse grande armário, ele foi pra um outro lugar. Então aqui a gente tem só a cômoda, o quarto super simples. Cara, mas ele parece muito maior do que a gente possa imaginar um apartamento de 42 metros quadrados, né? Sim. Eu entendi. Aqui no seu quarto, ele tá completamente dominado, praticamente, pela cama. Sim. Porque realmente, gente, quando a gente tem apartamento pequeno, uma das grandes dificuldades é você ter a cama e o guarda-roupa dentro do quarto, né? Porque daí é um volume gigante que você tá indo. Super, super, super. A gente vai ver como é que ele resolveu isso. E aí, olha que legal a sua cabeceira, que você colocou esse suporte, que você pode colocar quadros, pode colocar o controle. Sim. Pode colocar tudo. E você é do mar mesmo, né? Sim. Pranjo, assurro, assurro, assurro. Nascido e criado. Mas você é carioca? Esse sotaque é de carioca. Cara, eu sou niteroense, mas a história é longa. Já morei um monte de canta aí, então o sotaque vai sendo um pouquinho híbrido. Legal. E ó, então essa cômoda, ela também serve praticamente da sua, como seu criado mundo. Quer dizer, você usa de apoio também, né, cara? Exato, exato. E lá do outro lado, como é que você resolveu? Cara, e lá do outro lado tem só uma mesinha de apoio. Uhum. Muito mais também pra deixar controle, um copo d'água à noite. Um copo d'água à noite e tal. Esse tipo de coisa. Muito legal. E outra solução também que eu achei muito legal é que a luz, né, a luminária no caso, ela vem do teto. Então ela não rouba espaço aqui em cima da mesinha também. Eu posso me inspirar assim, um dia você vê isso na minha casa, sabe o que eu te imitei, tá? Porque isso aqui é muito legal, gente. Olha aqui, ó. Então aquele suporte que pode colocar a quadra e tudo, ele também fixou essa luminária que não ocupa espaço. Muito legal. E aqui de novo a tinta cimento queimada. Aí você tem o quê? Um espelho. Tem um espelho, tem a mala que tá de viagem aí do final de semana ainda, que não deu tempo de se fazer. E aqui atrás tem o banheiro da suíte. Olha, gente, mas é tudo muito perfeito e bonitinho, né, Bernardo? Cara, dá bom gosto, assim. Eu gosto muito, pelo menos. Cara, mas olha só. Isso que eu acho interessante, gente, da gente observar. O banheiro, ele não é pequeno, sabe? Tipo assim, nossa, eu precisei fazer dois banheiros e por isso ficou pequeno. Não. É o contrário. Exato. Olha aqui a história do espelho de novo. Olha aqui, ó. Todo comprido pra poder ganhar... Profundidade. É, e ampliar também o espaço. E ele aqui é o quê? Fininho? Olha, um palmo praticamente menos do que isso. E o acabamento lindo, ou seja... E azul. E aí, como que é morar com esse espaço? Você acha que é pequeno? Você sente que é apertado? Não. Obviamente, pra quem vem de casas maiores, vai sentir um pouco no começo. Só que é tudo muito funcional. Então, tudo você consegue fazer. Eu não preciso sair do apartamento pra fazer nada. Eu consigo chamar amigos pra virem pra cá. Eu consigo ficar sozinho aqui. Então, é tudo muito simples. Eu acho que você falou a palavra certa. É funcional. Sim. Eu acho que o grande segredo do apartamento pequeno tem que ser funcional. Sim. Agora você falou que você não precisa sair pra fazer nada. Significa que você tem também lavanderia lá embaixo ou é aqui dentro? Tem lá embaixo, só que eu não saio do apartamento. A gente vai ver isso daí. Outra coisa que eu quero mostrar, gente, é a luz indireta. Olha. Que é pra cima. Tá vendo? Então, isso é um segredo de clima, né, cara? Vai dizer. Sim. Ah, dá um charminho. Dá um charminho. Bem legal. Bem legal. Ali ficam só, assim, roupas íntimas, pijama e tal. E aí aqui a gente começa a já ter um pouco mais de calça, de casaco. Que daí é aquele grande imóvel que seria no quarto. Ele vem pra sala e ele domina tudo. Entendi. Tudo isso. Então, ele pegou o guarda-roupa que seria lá na sala. Desculpa, lá no quarto. E trouxe ele todo aqui pra dentro. Toda sua roupa tá aqui? Ela tá aqui e ali. Ela fica dividida. E aí outra coisa também que eu achei interessante é que ele usou o guarda-roupa, né, no caso armário. Ele não vai até embaixo. E aí fez esse hack aqui. Esse aqui é o quê? Que é um móvel técnico? Tá cheio de coisas aí dentro de fios e equipamentos? Cara, o central ele tá com fio, com negócio de televisão, de som. Tá com tudo de eletrônico. E dos lados eu vou colocando um pouquinho de... Ah, certo. Tá vendo, gente? É por isso, inclusive, que todos os equipamentos que estão aqui, que ele é furadinho. Tá vendo? Fecha aí pra gente ver. E também pra poder passar as ondas, né? Sim. Todas as coisas do controle remoto que você tem. E aí olha como fica limpo, ó. Isso daqui eu achei uma solução muito legal. E esse armário atende toda a sua história? Todo e mais um pouco. Todo e mais um pouco. Todo e mais um pouco. Você nem tem tanta coisa. Aí exageramos no armário. Agora outra coisa legal, cara, quer ver? Você olhando daqui, ó. É que esse armário, que ninguém sabe que é um armário de guarda-roupa, etc. Ele vai e continua a tela na cozinha com a mesma linguagem. E a parte de baixo da cozinha que eu gostei também, ó. É a mesma linguagem daqui do rack. Não é muito legal isso? É, tudo isso conversa, né? E acaba que você, querendo ou não, você olhando pra diferentes cantos da casa, você consegue mudar um pouco o tipo de visão. Então você acaba não cansando muito rápido. Por exemplo? Por exemplo, você tá no sofá, você tá olhando pra televisão. Se você vem aqui, você fica olhando pro verde e pros prédios lá fora. Pro outro lado, você olha pros quadros e pra parede. Então tá sempre alguma coisa diferente. É uma casa toda completa, né, cara? Ela é pequena, mas ela tá toda completa. O que que tem aqui atrás de você? O que que são esses armários? Cara, aqui na real é a minha lavanderia. Que é aquilo que eu falei que eu não... Mas era uma churrasqueira quando você chegou? Não. Porque normalmente o povo põe churrasqueira, né? Era só uma banca e uma pia. E aí a gente falou, puta, como eu gosto muito de chamar amigos e tal, tá legal ter uma pia aqui fora e também pra usar como tanque. Mas aí o grande segredo da estrutura é ela tá aqui. Uma máquina de lavar aqui dentro. Isso é muito legal. Porque ela tá escondida, tá perfeita, você não percebe nada e tá aí a máquina de lavar. Sim, exato. Então eu acabo usando tudo aqui. Do lado fica cesto de roupa suja. E aí... Aonde que é o cesto de roupa suja aí? Olha que legal, gente. A roupa cabelha tá cheia de roupa suja, muito bom. E a parte de cima? E a parte de cima aqui fica a escada, vassoura, tudo isso e do outro lado fica produto de limpeza. Isso é todo organizado, cara, parabéns. Mas assim, pra morar em apartamento pequeno tem que ser organizado também. Tem que ser, porque senão qualquer coisa meio fora do lugar assim já começa a poluir demais o ambiente. E tem que lembrar, são 42 metros. É. Cada um centímetro que você perde, pode custar caro. É verdade. E outra coisa, gente, essa é uma das áreas de serviço mais legais que a gente já viu. Porque olha o que você não sabe, que tem uma máquina de lavar ali, o cesto de roupa suja e todo o material de limpeza e vassouras ali. Sim. Muito legal. E aí aqui fora é a mesa oficial da casa. Sim, essa seria a mesa de jantar. Olha que visão, gente. Parece que ela tá flutuando lá embaixo, aqui em cima e olhando lá pra baixo. Olha lá, foi uma demanda que eu sempre pedi. Que é ter uma churrasqueira em casa. E aí é uma churrasqueira elétrica? É uma churrasqueira elétrica, por ser 42 metros, a lei não permite que você tenha gás dentro da casa. Você não tem gás nenhum dentro da casa? Não, é tudo elétrico. Ah, então quando é apartamento menor, ele não pode ter gás? Sim, não pode ter. Questões de segurança. Olha, eu não sabia disso. E aí essa foi a solução. Obviamente é muito melhor a churrasqueira carvão, mas essa aqui dá pro gasto. E aí também colocamos uma chopeirinha aí pra... Claro, né, porque a pessoa surfa, malha, mas ele também se diverte, né, cara? Sim, ó, Roberto, pelo amor de Deus, né, é a melhor coisa. E aí nesse pedaço aqui também, a gente conseguiu otimizar o espaço, que foi trazer um varal pra cá. Mentira, esse é o varal, que legal. E aí você pendura aí mesmo? Sim, pendura. Que perfeito, porque aqui, ó, você tá na área, seca facinho. Sim. É muito inteligente isso, Bernardo. Sim, é bem legal, bem, assim, super funcional. É. E aí na parte de baixo aqui, uso pra guardar tênis, esse tipo de coisa. Ah, legal. E ali? E aqui é todo o resto onde não vai cabendo nos outros lugares, que é banco... Quartinho de bagunça. É isso. Esse é o seu mini quartinho de bagunça. É, todo mundo tem que ter o seu. Todo mundo tem que ter, é. Muito bom. E ali em cima? Cara, e aqui em cima foi, pra gente não perder o espaço da varanda, com a máquina de ar-condicionado, a gente acabou escondendo ela aqui dentro. Nossa, cara, que inteligente. Isso ficou muito legal. Porque tem a saída daqui, que é onde sai todo o ar quente, e aí por causa disso a linha furadinha, pra sair por ali, é um problema sempre ar-condicionado, né, onde você vai criar essa máquina. Agora assim, a gente nunca ia suspeitar que estaria aí, né, cara? Cara, ninguém acha que é, todo mundo acha que é um outro armário com algum outro tipo de coisa. É, achava que ia ser tipo outro quartinho de bagunça aí, alguma coisa. E outra coisa, esse ar-condicionado dá conta dos 42 metros? Cara, ele dá conta dos 42, tanto que, se você voltar a olhar lá no quarto, a máquina ela foi direcionada bem pra saída da porta. Ah, isso é outra coisa inteligente também. Saber onde colocar o ar-condicionado pra ele aguentar o quarto e a... Exato, daí o vento ele passa direto e vai pra sala também. Não fica só batendo na parede do quarto e girando ali dentro. Olha aí, gente, o inteligente, ó. Tá lá e ele sai direto ali na porta. Muito legal. Eu gosto disso, cara, soluções bacanas de aproveitamento, né, cara? É o que tem, é o que valoriza o espaço, né? Cada vez mais é... A galera tá usando e tem que achar soluções criativas pra conseguir se enquadrar da melhor maneira possível com as suas necessidades. Total. E onde você passa a roupa? Aí eu tenho a pranchinha, ela fica ali dentro. Aí eu tenho a pranchinha na mão, você pega ali. Tá, então voltando aqui pra sala, esse sofá, você teve que escolher um sofá especial, ele vira cama também? Cara, o sofá vira cama também. E aí, curiosamente, minha mãe tinha esse sofá, já tinha comprado há algum tempo e ela tava querendo trocar, eu falei, pô, vamos bater um rolo. Vamos bater um rolo. Aí bateu um rolo, mas basicamente, o que a gente faz, é sempre, bota os quadros de lado. Ah, sim. Tudo bem, nem precisa abrir. E aí ele vem e joga pra cá. Nossa, agora ele precisa abrir sim, o que que ele faz? Nossa, eu acho que eu nunca tinha visto esse sofá assim. Que maneiro. Então ele serve de chasse. Sim. E ele serve de cama. Sim. Que perfeito, ou seja, a escolha dos móveis também é muito importante, né? Total, sim. Total mesmo. Faz total diferença no projeto. No caso, você tinha sua mãe que já tinha esse, mas seria alguma coisa bem parecida, né? Sim, seria alguma coisa bem parecida. Ou seja, ter móveis que você pode utilizar pra diversas funções e receber pessoas já é uma outra dica muito boa. Essa obra, ela é feita pela Concretize Interiores, que é a Fernanda e a Lu, que eu também já mostrei pra vocês. Você participou ativamente na escolha dos acabamentos, de tudo? Sim, de tudo. De tudo. E aí por que você escolheu esse aqui, você lembra? Cara, na real foi muito mais... agradou os olhos, assim. Agradou os olhos. Ah. Mas o concreto você queria? O concreto eu queria. Eu queria uma pegada um pouco industrial, com um tom um pouco praiano, muito da minha cara, assim. Será por que ele queria praia? E aqui, ó, esse tapetão aqui bonitão vermelho também. E aí, ó, o piso de granulite cinza é praticamente um apartamento que você tem ele no tom cinza e preto e branco, né? Sim. E madeira pra esquentar. Olha, gente, quem surfa também joga videogame, entendeu? Ah, tem que ter. Tem que ter o FIFA. Tem que ter o quê? FIFA? Tem que ter o joguinho de futebol. Daqui pra cá é tudo... De cozinha mesmo. É tudo cozinha. Então aqui é minha... É, como é que chama? Deu branco. Dispensa. Minha dispensa. Exato. Mas você cozinha mesmo ou é só a tiração de uma? Ah, não. Só no dia que alguém vê. Uma coisa ou outra a gente sabe fazer, mas se pedir demais aí não dá não. Aí tem que ser só na churrasqueira só. Churrasqueira com água. É o negócio de bebida lá. É, com a chopeira tá resolvido. Olha que legal, gente, quando não tem puxador e não tem cava, que é só de empurrar como fica liso e bonito. Ficou legal, vai. Ah, eu gosto muito. Não, eu sou suspeito pra falar. É, você curte muito sua casa? Sim, cara, demais. É, fica... Você trabalha em casa de vez em quando? Cara, de vez em quando sim. Mas agora mais no escritório. Antigamente eu já trabalhei mais. É, porque é um astral também ficar em casa. Ah, é, pô. Não é? Pela vista lá, olha só, cara. O cara fica ali só olhando pra cidade. Muito legal. E aí, deixa eu ver. Pode abrir esses armários aí? Deixa eu ver se ele organiza lá. E aí tem mais micro-ondas. Cara, você escondeu micro-ondas ali dentro. Sim. Olha isso. Ele fica ali que não dava pra ficar aqui embaixo, porque o espaço é pequeno. E não é necessário aparecer, né? Não. Acho que você tem que primeiro pensar muito, assim, que tipo de pessoa você é e levar isso muito em conta. Então, no meu caso, eu gosto de receber muitas pessoas em casa toda vez. Então, tem que ter um espaço pra ficar com a galera. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que segundo, tuas peculiaridades. Então, eu, por exemplo, de ter dois banheiros. E o terceiro, eu diria, tentar achar uma planta que te sirva muito bem pras ideias que você quer colocar. Então, seria isso. E o resto, cara, é ir com o teu bom gosto e ir escolhendo cada coisinha do teu jeito. Do seu jeito. Eu gostei muito quando você falou que não queria separar, juntar quarto com sala, que seria uma coisa que muita gente ia querer, né? Vou juntar tudo aqui e a sala fica. E você tem essa privacidade, o que é bom, porque você pode receber pessoas aqui tranquilamente e ainda continuar com a sua privacidade lá dentro. Exato. Muito legal. Cara, e agora me conta, você anda de moto mesmo? Porque eu tô vendo dois capacetes muito lindos, né, cara? Vivo da vontade de nem usar pra não estragar. Ah, cara, eu ando. Na real, um dessa casa tem cinco capacetes. Ah, faltou mais uma coisa. Mostra tudo. Eu quero os segredos dessa casa também. Eu já ia esquecer. É, conta. Também tem o outro cantinho da zona. Mentira. Aí tem a zona do enturo geral. Olha isso. Isso faz muita diferença, Bernardo. Mas assim, muita. Literalmente muito. Porque é o tamanho do espaço, cara. Sim. Ou seja, não é simplesmente a escolha de um móvel. É a escolha de alguma coisa que vai te ajudar e muito. Exato. E é muito bom, porque até eu quase esqueci que ele tava aqui. Então, ele fica super discreto e super funciona, assim, com o que eu preciso. Que é guardar capa de prancha, mais capacete de moto. Daí, é tudo que não precisa usar no curto, médio prazo. Você vai botando ali. Você vai botando ali. Sim. E aí? Que soluções boas, hein, gente? Eu quero saber o seguinte. Se vocês anotaram aí todas essas soluções legais que a gente aprendeu aqui no seu apartamento, cara. Muito obrigado por me receber aqui e contar pra gente. Porque você sabe que é uma das coisas que as pessoas mais procuram, mais querem saber. É como morar em apartamento pequeno. Como fazer o apartamento pequeno não parecer tão pequeno. E como não ter soluções meio óbvias, sabe? É, tem que pensar fora da caixa. Isso não tem jeito. Mas é uma diversão pura. É uma diversão pura. E aqui eu achei que ficou tão legal que se você olha mesmo o geral do apartamento, ele nem parece que tem a metragem que tem. Não parece. Ele tem quarto, dois banheiros, sacada, mesa, sofá, cama, guarda-roupa, cozinha, tudo, tudo. E você conseguiu colocar em 40 e poucos metros cada hora. Ainda bem. Muito obrigado, Mírio, também. Obrigado. É verdade. Foi muito legal. Valeu mesmo. Espero que vocês tenham gostado. aproveitem para seguir o canal. Eu posso te dar o seu Instagram? Pode. É o Bernardo Neves. Sabe que a galera vai te seguir, né? Vai chover, gente. Pode dar? Pode. Então tá aí, gente. Segue ele. Qualquer dúvida, quiser bater um papo também, vai te mandar mensagem aí. Fechado. Valeu? Obrigado. E se vocês gostaram desse projeto também, eu vou deixar aqui o da Concretize Interiores, que foi quem fez esse apartamento e que eu tirei o chapéu. Achei muito legal. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto